Hoje se tem aí uma percepção mais ou menos consolidada entre analistas de pesquisas, analistas políticos, de que São Paulo e Minas são fundamentais para decidir a eleição nacional pelo peso do eleitorado. Em Minas o Lula ganhou, mas aqui ele já perdeu. E o senhor que estava na frente terminou atrás no primeiro turno. Como que o senhor foca a sua campanha pensando na nacional? Imaginando que o Tarcísio abriu já uma distância grande nas pesquisas e o Lula está perigando também ter menos voto do que o Bolsonaro nesse segundo turno aqui. Como que vocês estão consolidando as duas campanhas junto? Então, Vera, vamos às contas. O Tarcísio mais o Rodrigo tiveram 60% dos votos válidos. Eu tive 36% e os demais 4%. Nós esperávamos que fosse abrir uma margem maior no segundo turno. Porque, até pelo apoio do Rodrigo ao Tarcísio. A última IPEC deu 53% a 47%. Ou seja, se eu reverter 3%, eu ganho eleição. A Paraná Pesquisas, que sempre tem uma metodologia um pouco mais desfavorável a nós, se eu não me engano, deu 56% a 44%. Se você pegar a média das duas, você está falando de quatro pontos que se virar... Mas já é menos do que a distância entre o Lula e o Bolsonaro no IPEC de hoje. É menos... É maior. Essa daí é maior. A do Lula é menor. Então, mas aí você tem... Eu acho que o Lula está, pelo menos no nosso track, o Lula está ampliando a vantagem na última semana. Sobretudo depois do episódio de Aparecida, eu acho que as coisas começaram a mudar um pouco para melhor. Porque se viu que o sujeito está transformando a intolerância religiosa numa política de Estado. Você sabe que hoje eu fiz um discurso para religiosos falando da história da minha família. Eu sou neto, como você sabe, eu sou neto de sacerdote cristão. O meu avô, no Líbano, que era um sacerdote cristão, mandou a família para o Brasil em busca de liberdade religiosa. Porque eles eram uma minoria de 10% de cristãos e em meio a 90% de muçulmanos. E não se entendiam. O meu avô ainda era uma pessoa que dialogava muito e era muito considerado pelos muçulmanos. Mas isso não era, regionalmente, isso não era verdade. A família veio para cá. Quando isso reapareceu, agora com o bolsonarismo, essa intolerância religiosa, isso é um caldo de cultura muito perigoso. Quem veio de região... Aqui, Vera, árabes e judeus casam entre si. Não que não haja intolerância religiosa no Brasil. Há, mas não como política de Estado, que é o que está acontecendo agora com o bolsonarismo. Então, eu acho que nós temos que reconstruir essa questão de maneira adequada. E a Aparecida rompeu ali um pacto com o bolsonarismo. O bolsonarismo mostrou a que veio. Sabe, é um presidente violento. É um presidente que não perde a oportunidade de criar divisão para tirar proveito político. É um presidente perigoso, portanto. E aí